Galera do céu, chegou o momento da semifinal, Flamengo e Aulau vão se enfrentar nessa terça-feira 17 de dezembro mano e você como sempre vai saber de tudo onde? Aqui no canal galera, fica aqui, vem pra cá que aqui você fica sabendo de tudo, firmeza? O jogo vai ser válido pela semifinal do Mundial de Clubes da FIFA e a partida está marcada para se iniciar às 14h30min, horário de Brasília logo depois do almoço, rapidinho, já almoça, pá, já sintoniza, já bota na Globo aí que o jogo já vai rolar vai ser o bicho, firmeza? Você que é brasileiro, que é flamenguista, vamos torcer com a gente, é nóis A partida será realizada no Califa International Stadium, que fica localizado na cidade de Idor, no Catar Fala galera, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal, pra quem não me conhece eu sou o Felipe e chegou o momento cara, o Flamengo vai enfrentar o Aulau agora, semifinal, vamos passar, vamos com tudo, com fé, força aí, valeu e aí, pra pegar o outro lado quem ganhar, o Liverpool ou outro time lá, firmeza? Mas é nóis cara, vai dar Flamengo e Liverpool e vão meter gol pra cima do Alisson, valeu? Então é isso galera, fica com a gente até o final do vídeo que eu vou passar várias informações boas aqui pra vocês ficarem sabendo de tudo do jogo, valeu? Então é nóis, tamo junto, foi Nos últimos cinco jogos o Flamengo conquistou quatro vitórias sobre o Havaí, Palmeiras, Ceará e River Plate, final da Libertadores e sofreu uma derrota para o Santos na última rodada do Campeonato Brasileiro apesar de ter sido goleado na última rodada por 4x0, o Flamengo chega ao Mundial com muita moral, mano o Flamengo ganhou três títulos dos quatro que disputou esse ano, então tá com muita moral, tá muito forte chega com tudo aí pra disputar essa competição o Flamengo entra na disputa diretamente, já nas semifinais é esse jogo aí, se ganhar, pega o outro finalista da outra chave Bom, a escalação não tem muita diferença do time que já vem atuando normalmente, aí a gente já sabe o Flamengo tinha apenas duas preocupações pra essa partida, que era o Bruno Henrique e o Arrascaeta só que eles já estão 100%, né mano? E vão entrar no time titular aí como sempre, do jeito que a gente já sabe A escalação provável que a gente já conhece é aquela, né? do Diego Alves no gol, Rafinha, Rodrigo Caio, Pablo Mari e Felipe Luiz deve vir com Arão, Gerson, Everton Ribeiro e Arrascaeta lá na frente Bruno Henrique e Gabigol, Gabriel Barbosa E do outro lado, o Awilao nos últimos 5 jogos teve 5 vitórias, mano dentre essas vitórias, temos as duas vitórias sobre o Awara Reds do Japão na final da Liga dos Campeões da Ásia, né? que deu título pra essa equipe saudita e que a deu a vaga nesse Mundial de Clubes nas quartas de final, o Awilao enfrentou o Esperança Tunís e venceu pelo placar magrinho de 1x0 com um gol de Gomes aos 28 minutos do segundo tempo o cara deu um chutaço de fora da área lá, velho o goleiro aceitou e foi um golaço mesmo Bom, então é nóis galera, vamos ver esse jogo aí com tudo, né? vamos pôr o Flamengo na veia, no coração, brother vamos com tudo, Jorge Jesus aí deve ter preparado a equipe muito bem, né? ele já foi treinador desse Awilao, então ele deve conhecer bem o território o que deve estar acontecendo lá, né? mas 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 vamos com a gente, você que é flamenguista aí, você que é brasileiro, valeu vamos com a gente, Bruno Henrique tá forte, tá ligeiro aí, cara foi eleito o melhor jogador brasileiro do ano de 2019 desbancando até o goleiro Alisson do Liverpool, né? e da seleção brasileira e eu espero que o Flamengo ganhe desse Awilao aí, esse time aí, entendeu? que tem o Cuejá também como volante aí que é um colombiano que jogou no Flamengo um bom tempo e aí, cara, pô, vamos marcar gol aí pra cima tomara que o Liverpool passe de lá também ou quem quer que seja e vamos junto, tá bom? se for o Liverpool, beleza é bom que o Bruno Henrique já confirma o título aí de melhor jogador brasileiro do ano de 2019 e já mete gol também pra cima do Alisson que vai estar lá no gol do Liverpool firmeza? então é isso, galera, vou saindo fora deixa aquele joinha aí, valeu? e inscreva-se no canal então é isso vamos nessa, deixar aí pra vocês um abraço, valeu? saudações flamenguistas, rubro-negras é nóis tamo junto e fui! e aí e aí e aí e aí e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma